O governo lançou em novembro o Guia de Retomada Econômica do Turismo, com informações e dicas importantes. O setor está animado com a chegada do verão, que já já está aí, e também gera expectativas de mais turistas. E dois motivos são apontados como responsáveis pelo ânimo. Os brasileiros trocaram o exterior por roteiros dentro do país e o avanço também da vacinação contra a Covid-19. Após um longo período isolada em casa por conta da pandemia de Covid-19, a Michele já está com tudo pronto para as próximas férias em família. Nós tivemos Covid, tivemos internados, então a gente realmente ficou preso. E aí depois voltamos a viajar. Assim como Michele, muitos brasileiros têm tirado as malas do armário e retomado os planos de viagens. A flexibilização das medidas de isolamento social e o avanço da vacinação contra a Covid-19 tem reaquecido o ritmo de atividades dos serviços turísticos. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, a previsão é que as atividades turísticas faturem quase R$ 172 bilhões na alta temporada. Mais de 478 mil trabalhadores com carteira assinada devem ser contratados para trabalhar no setor entre novembro deste ano e fevereiro de 2022. Desses, cerca de 82 mil serão de vagas temporárias. O Brasil hoje é o país que está tendo uma retomada mais acelerada da América Latina. O Brasil é um país que exporta turistas para o exterior e hoje, por conta da pandemia, das restrições sanitárias, o turista brasileiro que viajar para o exterior, diga-se de passagem, 11 milhões de pessoas, mais do que um Portugal, mais do que uma Suíça, estão ficando aqui dentro. Luiz é dono de uma agência e teve que fechar a empresa durante a pandemia. Ele conta que, aos poucos, as atividades estão voltando. A temporada 2021, ela tem uma enorme expectativa em torno dela, por conta da interrupção da temporada de 2020 por causa da pandemia. Então, nós tivemos aí um ano, praticamente, sem cruzeiros.